Asmita de Virgem recebeu o buff no servidor global, então nesse vídeo a gente vai testar esse buff do Asmita. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NG, Sankseye Awakening. Anteriormente eu trouxe o vídeo também testando o buff do Radamanks, que foi aprovado, o Radamanks SD. Achei que ficou bem legal o dano dele, se vocês não viram eu vou deixar nos carques também. E desta vez vai ser o do Asmita de Virgem. O que ele recebeu? O meu está 1433, então nas descrições que a gente informou, que saiu de nossa atualização, diz que aumenta 30% do dano causado no inimigo alvo selecionado pelo tesouro do céu. Porém como o meu escritório está no level 4, o aumento de dano é em 25%, esse aí é o meu buff. Esse aqui vai ser as duas sugestões de formação que eu vou usar. Cadê aqui a outra? Falta colocar aqui o Asmita que não está. Pronto, build certinho aqui e vamos para a play e ver se a gente vai conseguir jogar com o time inteiro também, né? Que tenhamos essa dificuldade de jogar com o time inteiro aqui. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NG e bora verificar se o Asmita vai fazer alguma diferença. No final do vídeo eu vou comentar o que eu achei desse buff também, né? Mas bora lá. Tá natão, né? Sempre a gente vai banir, óbvio. E deixa eu ver... Ah, vai o Axeus. Não, o Axeus não, não. O Axeus é interessante por causa que o Axeus... Ah, vai o Afrodite. Afrodite não... A gente vai jogar com o Afrodite não. Porque o Axeus pode ser amudecido, embora, né, tenha um problema da speed do Asmita. Então eu tirei aqui o Afrodite divino. Beleza, a gente joga sem o Afrodite divino mesmo. A gente pode botar aqui... Deixa eu pensar quem que dá área pra pôr aqui. Temos um DPS que eu não pretendo usar na roda da 1. Ok, mas dá pra usar um Sukiô. Vamos jogar com o Sukiô? Não tem muito tempo que eu não jogo com o Sukiô. Vamos ver se a gente consegue dar uma metade com o Sukiô nessa fight aqui. Vai ter o problema das energias também, né? Pra usar um Sukiô de custo 3. Seria melhor um Shura? Seria melhor um Shura. Então vamos ver. O tempo acabou. Não sei se o meu inimigo conseguiu montar a sua equipe certinho. Ok, o Shion do cara é mais rápido do que o meu Kano. É foda, né? É só isso que eu posso dizer pra vocês. É foda. Bom, já ficou com medo do Asmita. Já vamos gastar aqui o Duoneiro. Beleza. E o que eu quero fazer aqui? Aumentar o dano causado no Shun. O Shun é o que eu estou mais... O que vai mais me incomodar nessa fight. Eu já ativei a passiva ali do outro mesmo. Então vamos lá. Vamos ver se o Shun aqui ficou com o enfraquecimento. Então ele ficou com o enfraquecimento aqui. Aumento de dano recebido, né? Que é 25%. 500 milhões de buff. De ataques ali que ele sofreu. Vamos colocar aqui no Asmita mesmo. E vamos ativar aqui o Sukiô. Não deu o aumento de dano aqui do... O bloqueio de custo no... Nesse cara, qual é o nome dele, gente? O Neuros. Não deu o aumento de bloqueio de custo no Kano. Ou seja, flopadaço, né? Então, aqui ele está com redução de dano da Serafina. Ah, não, velho. Olha isso. Não, não tem condições. Não tem condições. Não tem condições de jogar contra a Serafina. Ó, a gente já... Nossa, dá vontade de desistir nessa luta. Mas vamos ver o que acontece ainda, né? A galera vai... O Víja do Asmita aí, ele vai jogar congelado? É ridículo. Ah, deixa eu verificar aqui. Vamos causar dano no... O Neuros? Não, vamos aqui no Shumei só pra atirar o negócio dele. Só pra dar um hit Jessica mesmo. O Asmita ainda, ele joga passivamente, né? Gerando os frutos dele. Ó, bloqueou ali o... O meu Shiryu pra congelar os outros três novamente. Ah, não, velho. Olha, isso aqui tá pior que meio de congelamento. Que jogo... Que moça ladrona. Não tem condições. Ó, e o pior, não dá nem pra usar um Sukiyo porque... Não tem nem energia. Mas a gente vai aqui no Kano. Não é pro Kano ainda manter a sua invisibilidade. Já gastou o revive ali, né? Ai, ai, viu? Tá difícil fazer as plays aqui com os personagens. Olha, essa luta aqui tá muito feia. Tá muito feia, galera. Vamos lá agora aqui no Shumei. Ó, vamos ver se o Asmita agora vai conseguir brilhar. A Serafina do cara tá mais rápida. Nossa senhora. Do que o Asmita. Vamos lá, vamos bloquear pelo menos a Serafina aqui. Ver se eu dou um bloqueio de custo, né? Gente, ele deu um enfraquecimento aqui da... Da Serafina. Tive que gastar minhas energias aqui por causa do Sukiyo. Vamos ver se a gente elimina aqui o Shun, né? Que dano em um porco, hein? Que sacrifício. Esse aumento de dano recebido aqui... Tá durando muito tempo, né? Ó, um... Finalmente um viropor nessa jossa. Ah, ele pode marcar o Sukiyo agora, né? Isso aqui eu vou ficar todo flopado. Ah, não, velho. Que que é isso? Não dá pra jogar desse jeito, não, cara. Por isso, tem que banir Serafina. Ou você joga com o seu Serafina e conta com o RNG. Ou você enfrenta a Serafina e fica assim, ó. Jogando tipo picolé. Ó, faleceu. Com o ataque básico do Kano. Agora virou pó também. Ó, vamos ver se a gente elimina a Serafina aqui. Pra parar de atacar. Poxa, não é nem eliminou a Serafina. Tá difícil. Não, olha só. Ah, não. O cara joga congelado, velho. Nem... Vamos desistir? Tá difícil demais. A moça controlou quantos aqui? Cadê aqui? Controles da Serafina. Cadê? 16 controles. A gente jogou o quê? 4 rodadas? Eu perdi... 2 rodadas e meia. Só enfrentando a Serafina. É foda. Vamos pra mais de uma faixa aqui e ver se agora a nossa Asmita vai vingar, né? O lance é enfrentar a Serafina e usar o Tesouro do Céu nela, mas... O Asmita vai lá e não aplica o Tesouro do Céu. Aí fica... Aí fica feio, fica feio. Vamos lá, tirar o Prodite aqui. Vamos testar uma outra build. A build 5. Não dá pra testar outra build, porque a outra build tá toda defasada. Tá toda defasada. Mas vamos tentar improvisar uma nova build aqui. Não, é só trocar aqui pelo Shuro Divino. A build aqui não tá ruim, não. É só trocar pelo Shuro Divino que aí fica custo zero, né? Só falta achar aqui o Shuro Divino. Cadê o Divino? Pronto. Agora vai ficar melhor. Beleza, o time tá ok pra enfrentar. A gente vai usar a mesma estratégia aqui, já de gastar um negocinho dele. E a gente não toma o dano. Deixa eu ver o que que eu poderia aumentar o dano causado. Poderia ser o Shun de novo, né? Colocar no Shun de novo. No Shun MM do inimigo. Só que aqui, qual que é o lance? O Asmita, ele teria que tá mais rápido que o meu Cannon. Pro meu Cannon causar mais dano também. Mas até a Atena do inimigo tá causando muito dano. É só o que eu tenho a dizer. É só o que eu tenho a dizer. Ou poderia ser também no Saki Sapuri, né? Pelo menos eliminar o Saki Sapuri aqui, ó. Então vamos lá. Ó, já deu bloqueio de custo no Oneiros. Ai, finalmente. Deu bloqueio de custo aqui, ó. No Cannon. Cara, deu bloqueio de custo em todo mundo. Agora sim, é o Asmita que eu quero ver. Esse é o Asmita top. E o meu Shiryu vai colocar o escudo em um alvo só. Ó, o dano causado ali aumentado. Pô, foi bastante dano, hein? Será que eu consigo eliminar aqui no Shoryuken? O Shiryuken. Viu? Mas eliminei no Shiryuken, cara. Ó, o Asmita agora, ó. Vai dar, obrigado a ataque básico. Beleza. E, felizmente, né? Tem um Shun ali pra quebrar nossas pernas. Já tirou aqui também, se não me engano, é a Persephone? Já purificou, né? Que o Shun purifica. Esse inferno. Aí na rodada 2, vou ter 5 de energia? Não, já vou gerar 1. Deixa eu ver, eu vou gastar 2 aqui e 1 aqui. Então, ok. Já dá pra eu gastar aqui no Oneiros de novo. Se o Asmita dá bloqueio de custo de novo no... O problema aqui também... É... Se ele for no Asmita, o Asmita é papelzão, né? Então, tem esse BOzinho também. Ele escondeu, mas não dá pra esconder do Asmita. Né? Aí. Ah, pelo menos o meu Shura tá no escudo do Shiryu. Menos mal nessa situação. É, eu acho que ele não deve ter percebido ainda. Mas ele não vai conseguir fazer muita coisa. Então, vamos aumentar o dano causado no Shun desta vez. Vamos lá. Ó, apliquei o aumento de dano causado aqui. Eu nem lembro se tinha um aumento de dano causado no... No, como fala? No Saksapura. Eu não reparei o debuff. Mas eu acho que sim. Ó, não deu bloqueio de custo no Oneiros. Parabéns. Não deu bloqueio de custo a ninguém. Agora, ele... Assim... Ele flopou geral. Não, mas olha esse aumento de dano, cara. Era pra ter usado outro skill, se eu não me engano, né? Eu tenho quase certeza que eu tinha uma outra skill pra usar. A gente vai esconder ele agora, né? Ah, a gente não precisava esconder. A gente escondeu o Asmita. O cara vai ficar com medo do Asmita. Ah, eu perdi a sincronia com o Shun, né? Ah, é por isso que ele deu um ataque. Vai lá, elimina, elimina. Poxa, Shiryu. Nossa... É, ele vai eliminar o... O nosso amigo aqui, mas vida segue. Vamos aqui na Persephone. Eliminou o Oneiros, ótimo. Cara, o aumento de dano... Realmente... Foi grandioso, cara. Eu não tinha essa expectativa... Que poderia aumentar o dano... Tão legal assim. E a hora que o meu tá na skill 4... Mas, infelizmente... Eu queria saber... O que esse refraquecimento tá aplicando aqui? O aumento de dano recebido de quem? Que tá aplicando esse aumento de dano. Não sei quem que tá aplicando esse aumento de dano. Virou pó ali. Poxa... Até que não ficou tão ruim, viu, galera? Não ficou tão ruim, não. Deixa eu dar aquela curada aqui. Eu só não tô entendendo porque tá esse aumento de dano. De quem? Quem que tá aplicando esse aumento de dano, gente? Não tô sacando. Então vamos eliminar o nosso amigo aqui. E já vou dar meu veredito pra vocês. O Asmita, ele continua ainda com aquele problema dele. Que não é o efeito dele que é ruim. Vocês puderam ver que na roda da 1, ele deu uma mitada muito boa, né? Ele bloqueou ali o custo do canon. Só que aí o canon, né? Deu uma flopada aí o bloqueio de custo dele. Porque passou o Shun a assombração. Então, mas se não tivesse... Essa situação tinha bloqueado o canon. Eu bloqueei o Oneiros também. E aumentei bastante o dano causado no nosso amigo Sagsapuri. E na roda da 2, vocês viram que aumentei bastante o dano causado no Shun. Deixando os inimigos bem vulneráveis. É muito interessante esse debuff do Asmita. Numa situação em que você tem aí alguns atacantes em área. Atacantes aleatório. Pra alvo único é um pouquinho mais complicado. Até mesmo hoje, alvo único no meta. Tá um pouquinho complicado. Então, um Afrodite, um Shuri Divino. Se você conseguir colocar, que eu acho meio difícil, um Asmita na frente do canon. Seria melhor. O Asmita, infelizmente, por causa da Speed, perdeu aí um pouquinho da sintonia com o canon nessa estratégia. Mas todos os DPS, se eu que jogar depois do Asmita. E, por exemplo, usar a skill 3 do Afrodite Divino. Em quem o Asmita aplicou o aumento de dano. Vai ser muito legal. Cara, eu gostei. Gostei. Obviamente, esse aqui é o meu primeiro contato. Praticamente, que tem aí com o Asmita. Que eu estou jogando com ele. Mas dá pra elaborar boas estratégias pra você tentar eliminar alguns personagens, principalmente mais tanque. Ou então, quando você utiliza aí o ataque em área, você já foca nele. E, às vezes, você não quer, tipo assim, ah, igual teve a situação lá, escondeu a serafina. Aí eu foquei no Shun. Pô, pelo menos eu vou facilitar eliminar mais ainda o Shun do inimigo. Isso é bem legal. Cara, eu gostei. Aumentar o dano no nível 5, 30%, é muita coisa. É muita coisa. Ainda mais quando você está pensando no personagem que vai receber duplo turno, igual é um Shura. Então, é quase a mesma coisa que o Shura desce aí, meio ataque extra depois. Então, é bem legal, é bem legal. Eu acho aí que está até ok. Foi um buff bem-vindo aí. Mas, infelizmente, ele continua com aquele RNG de bloquear custo de energia ainda. Depende muito de acerto de status, flopa muito. E se comoda demais, é o grande diferencial dele. Eu sei que é em área, tem que ter uma dificuldade mais alta. Pô, mas é um debuff nem OP assim, né? Os inimigos ainda usam ataque básico e custo 1. E hoje no meta está bem interessante, né? Principalmente por causa do Afrodite Divino. Mas, está provado o buff, né? Para quem gosta de usar o Asmita, vai dar uma melhorada aí na gameplay. E oferecer mais estratégias para eliminar os inimigos. Mas, obviamente, não vai trazer ele para o meta. Mas, deixou ele mais jogável para quem joga com o Asmita. Agora, quem não joga com o Asmita ou não gosta dele, deve continuar ainda com a mesma sensação, beleza? Vou ficando por aqui. Comenta aí o que você achou da Play e do Asmita. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.